Olá, farei uma pequena exposição sobre a influência do trânsito na ambiência. Esse mau uso do espaço público, de que forma pode interferir de uma forma negativa nas nossas vidas, mesmo daqueles que respeitam as normas. Então o trânsito, como nós sabemos, não é algo materializado, as pessoas falam que o trânsito é violento, que o trânsito mata, a rodovia dá morte, então nós sabemos que não existe uma rodovia que mata pessoas ou um trânsito violento. Esse espaço público que deveria ser de convivência pacífica, as pessoas o tornam um espaço violento, um espaço de conflitos, às vezes para descarregar suas raivas, suas frustrações, e acaba acontecendo acidentes envolvendo muitas pessoas. E acidentes não acontecem por acaso, por obra do destino ou por azar. Mais de 90% dos acidentes poderiam ser evitados. Acontece por negligência, imprudência ou imperícia, algo que deu errado. Ninguém sai todo dia de casa, vai dirigir e pensa que vai bater, mas às vezes aquele segundinho de falta de atenção aí acaba acontecendo os acidentes. Então uma imprudência, uma imperícia, e as pessoas são os principais responsáveis aí por essa violência instalada no trânsito. Muitas vezes quando a pessoa recebe uma notificação de autuação, ela deveria receber isso como um puxãozinho de orelha que ela está levando porque ela cometeu uma irregularidade no trânsito. Então esse alto de infração que vai se tornar uma multa posteriormente, após passadas instâncias, recursosais legais, aí ela vai ter pontos na carteira, vai ter um valor pecuniário para pagar. Então se a pessoa entender isso, que ela cometeu uma irregularidade e ela está sendo cobrada, ou ela muda essa atitude, ou talvez ela possa não ter uma segunda chance para corrigir esse erro, então ela deveria ver dessa forma, não apenas como uma punição, como as pessoas falam, a tão propalada indústria da multa. Isso não existe uma indústria de multa, existe, eu diria, uma indústria de infratores, de pessoas cometendo muitas infrações aí e expondo a vida delas a riscos desnecessários e a vida de outras pessoas também. E esses dados estatísticos que a gente vê que há muitos anos morre no Brasil em torno de 35 a 40 mil pessoas, infelizmente nós sabemos que esses dados não são reais. Porque os dados estatísticos que há muitos municípios são mortes no local ou até chegar ao hospital. Quem morre uma semana depois, um mês depois, que a Organização Mundial de Saúde recomenda que essas vítimas de acidente de trânsito sejam acompanhadas 30 dias após o acidente. Mas quem fica internado, às vezes um tempo superior a isso, numa UTI ou num hospital, às vezes acaba entrando em óbito em decorrência de uma infecção hospitalar ou não recuperou completamente a saúde e acaba entrando em óbito muito tempo depois. Em decorrência do acidente de trânsito, muitas vezes ela não entra nesses dados estatísticos. E essa coleta, integração de dados estatísticos, aí a Pena Trans, que é um plano de redução de mortes em acidentes de trânsito, é a Lei 13.614, que foi estabelecido pela Organização Mundial de Saúde, que o Brasil tem 10 anos para reduzir em 50% o número de vítimas de acidentes de trânsito, mortes e vítimas. Então, no primeiro momento, era 2011, 2020. Depois surgiu um projeto de lei em 2018 e a lei chamada Pena Trans, então, apenas em 2019, que é essa lei, a década mundial, a nova década, então, é 2019 a 2028. Então, que inclusive criou o artigo 326-A no Código de Trânsito Brasileiro, que também, os dados estatísticos devem ser consolidados e integrados, essa previsão aí na inserção do artigo 326-A. Porque dados estatísticos são muito importantes para que seja visto, para que as autoridades, os gestores, os órgãos gestores aí percebam onde está a falha, o que é necessário fazer também para reduzir esse número fatídico aí de acidentes e vítimas no trânsito. Sabemos que o elemento mais importante no trânsito é o ser humano e ele tem no sistema viário o maior espaço de convivência. Então, quando esse espaço de convivência aí não é de uma forma harmônica e pacífica, acaba se tornando esse espaço aí de guerra, de caos, que não deveria ser assim. Não devemos tratar essas vítimas apenas como os dados estatísticos aí essas vítimas de acidente de trânsito, mas deveremos voltar o nosso olhar para a proteção da integridade física da vida das pessoas, bem como a influência exercida direta ou indiretamente em diversos setores das políticas públicas. Então, pelo reflexo negativo da má utilização das vias públicas, o que reflete na saúde pública, falta de leitos hospitalares. Nós sabemos que mais de 50% dos leitos hospitalares normalmente são ocupados por vítimas de acidente de trânsito. Muitas vezes as cirurgias eletivas são preteridas para dar prioridade para as vítimas de acidente de trânsito. Hemoderivados também, muitas vezes falta nos bancos de sangue. Hemoderivados, principalmente em feriadões, férias escolares, os feriadões principalmente que acontecem muitos acidentes de trânsito quando as pessoas deixam de ir aos hemocentros para fazerem doação e também acontecem momentos que acontecem muitos acidentes e esses hemoderivados são utilizados aí para as vítimas de acidente de trânsito. Influência psicossocial também, uma criança que perde o pai num acidente de trânsito, o pai ou a mãe, um pai que era o sustento da família e de repente ele fica numa cadeira de rodas ou ele morre. Então, além de ele deixar de produzir para sustentar a família, ele acaba sendo um problema porque alguém vai ter que parar de trabalhar, de repente, outra pessoa para cuidar, porque ele vai necessitar de muitos cuidados. Influência na política econômica, posto que a maioria das vítimas estão na faixa etária, bastante jovens, faixa etária produtiva, 15 a 39 anos, reflete na política social e previdenciária, uma vez que grande número dessas vítimas ficam sequeladas e abrigadas pelas políticas sociais. Além de deixarem de produzir, elas vão receber benefícios. Segundo o Observatório Nacional de Segurança Viária, gasta-se no Brasil 45 bilhões de reais todos os anos com vítimas de acidente de trânsito. Então, esses gastos aí poderiam e deveriam ser investidos em educação, principalmente em hospitais, em escolas. O nosso Código de Trânsito tem mais de 20 anos, então, se estivesse, como está previsto no Código de Trânsito, como está previsto nas diretrizes, nas normas, a educação para o trânsito, desde a pré-escola até o ensino superior, hoje, nossos jovens com mais de 20 anos aí já teriam essa educação, mas a principal educação é aquela que vem de berço. É o bom exemplo dos pais, do adulto, das pessoas que cercam a criança, que a criança sempre se espelha nos adultos, nas pessoas que estão próximas a ela. Então, nos faz pensar o que que imagem nós estamos refletindo aí para as nossas crianças nesse espelho, a boa educação. Segundo os dados do IPEA, o Instituto de Pesquisas Econômicas, e dados da Polícia Rodoviária Federal, um acidente com vítima fatal gera um custo de 647 mil reais, enquanto um acidente com vítima gera um custo de 90 mil, e um acidente sem vítima, cerca de 23 mil reais. Então, são gastos exorbitantes que nós temos aí com vítimas de acidente de trânsito, e como eu falei, mais de 90% dos acidentes poderiam ser evitados. Acontece porque alguma coisa deu errada. Então, os acidentes não acarretam apenas feridas no corpo, mas geram consequências que podem destruir planos, inviabilizar projetos, desestruturar famílias e acabar com vidas. A redução do número de acidentes e mortes só irá acontecer quando houver maior conscientização, mudança de cultura e, consequentemente, de comportamentos por meio da educação. Concito a todos a refletir sobre essa infeliz realidade e por que não apontar e fazer dentro das nossas possibilidades ações que possam minimizá-las. Então, vamos fazer a nossa parte, vamos ser a sementinha do bem, ser espelho para as pessoas que nos cercam e também dentro das possibilidades como gestores ou como professores, ensinar a educação, ensinar, respeitar as normas sempre com um único objetivo, cuidar da vida que é o bem maior. Não é evitar multas, cuidar do carro para não riscar o carro, não bater, mas é a vida que não tem volta. Caso você a perca ou tire a vida de alguém, infelizmente, teria que conviver com a triste realidade, às vezes com um peso na consciência ou sofrendo as sequelas de um acidente que poderia ser evitado. Então, a educação é a base fundamental, é o mais importante, é o que podemos fazer. Agradeço pela atenção e coloco-me à disposição nos chats que nós teremos aí para eventuais dúvidas. Música Música Legenda Adriana Zanotto